Entra. E aí? Bom, você falou pra mim que se eu precisasse de ajuda, eu podia contar com você, né? Claro, sempre. O que que aconteceu? Eu... Eu decidi o que eu vou fazer com o Planilha. Decidiu? E o que que você vai fazer? Eu pensei muito, muito mesmo. Eu fritei minha cabeça e... Nossa, foi a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida, Cris. Ai, imagino. E eu... Eu vou ficar do lado da verdade, eu vou entregar a Planilha pra polícia. Nossa. Eu acho muito bacana a tua atitude, mas você tem certeza do que você tá fazendo? É, Arlete, eu vi o filme sim. Bom, então você desmarcou comigo pra ir ao cinema com a Nanda e com a Silvia. Não, não é nada disso não, Arlete. Não é isso, é que você não chegava, o filme ia começar e eu encontrei as duas por acaso. Inclusive eu deixei o seu bilhete com o porteiro pra eles te entregar quando você chegasse. Bom, mas você marcou comigo pra sessão das nove. Não, não, não. Eu marquei com você pra sessão das sete. Mas isso da primeira vez. Depois você ligou remarcando pras nove. Eu? Não, de jeito nenhum. Pra que tanta confusão, né gente? Acho que foi um mal entendido. Arlete, a gente tava indo tomar um sorvete. Vamos, vamos com a gente, vamos. Tá, tá, tudo bem. Elisette, Elisette, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo. Eu cuido desse filho sozinha até hoje, Anselmo, tá na tua vez. Então pronto, se você cuidou até agora, continua cuidando, por favor. Eu não posso cuidar dele agora, eu arranjo um emprego na casa de uma madame, ela não aceita a criança em casa. Ah, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer com essa criança? Eu não sei. Cuidar dele do jeito que eu cuidei até hoje. Não, peraí, por favor, pelo amor de Deus, não tem outra maneira de a gente resolver esse problema, por favor. Tem, tem. Qual? Você me dá aqueles vinte mil que eu te pedi, que eu nunca mais te incomodo na vida, tá? Olha aqui. Meu telefone. Você me liga se você arranjar esse dinheiro, que eu venho buscar nosso filho, tá bom? Calma, Tati. Ai, tá doendo muito, Anselmo. Tá doendo o quê, cara? Não, não te interessa o que tá doendo, não te interessa o que tá doendo. Porque a culpa foi toda sua. Não me bate você, eu sou mulher. Olha a galocha, olha a galocha. Você traz o gelo pra mim, por favor. Gelo? Gelo? Pra botar onde? 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 Você vai lá e pega esse gelo agora que tá doendo, entendeu? Você vai lá agora, vai, anda, 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 anda. Calma, Tati. Ai, 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 ai. Ai, o que foi isso, menina? Ai, eu acabei de cair de bunda no chão. Nossa, ainda bem que você me toca em pé, né, Tati? Com certeza, porque se fosse eu, não tinha choro. Gente, você não teve graça, tá? Não teve graça nenhuma, tá doendo. Não, mas calma aí, Tati. Não pode ter doído tanto assim, né? Porque a bunda é fofinha, ela vacia queda. É, agora imagina você cair todos os degraus quicando por um bom até ela no chão. Imagina que ela doer. Ai, Tati, deve doer muito. Mentira. Tá na hora do show. Vamos pro palco. Nem pensar. Ué, como assim, nem pensar? Mas tá todo mundo esperando, linda. Vocês não vão tocar por quê? Eu só saio desse camarim quando as minhas orquídeas azuis chegarem, foi clara? Não, peraí, mas os empresários estrangeiros estão esperando aí. Dê o idiota desse Milton. Pronto, linda. Aqui estão as suas orquídeas azuis. Oh, meu Deus do céu, o que que eu faço agora, meu irmão? Nossa amor, a primeira coisa que você vai fazer é pegar porque o filho é teu. Eu não tenho idade pra isso. Ah, mas como é que eu vou ficar com essa criança, meu Deus do céu? Ué, leva pra casa, o filho é teu. Como é que eu vou levar ele pra casa? Eu vou chegar lá no Himalaia com ele e vou falar o quê? Não chora não que o papai tá aqui. Tá vendo? Não agride ele não. Vou chegar lá no Himalaia e vou falar o quê pra ele? Mozuleiro, olha aqui a azuleidinha. Esse aqui é esse enteado. Eu disse, não, papai não vai fazer isso, papai não vai fazer isso. Nananene, papai não é o jagão, meu Deus do céu. Ai, o que que eu faço? O que que eu faço, meu Deus do céu? Peraí, segura essa barra aí, segura essa barra aí. Eu tenho, tenho certeza sim. Claro que vai ser tipo, pôr uma barra, né? Eu vou mandar prender meus pais. Vê eles presos também, mas... Mas Cris, eu... Caramba, eu não ia conseguir viver com esse peso nas minhas costas o resto da minha vida, saca? Não dá. É, difícil. Porque se eles tivessem reconhecido, sabe, se entregar teria sido diferente. Mas eles nem isso quiseram fazer. E... É o certo, Cris, não tem nem o que falar. Tem razão, Bernard. Eu tô admirada com a sua coragem. Eu não sei se eu no seu lugar teria peito pra bancar uma atitude dessa, sabe? É, teria feito isso sim. Aliás, teria feito isso há muito mais tempo do que eu, né? Aposto. Você não aguenta ver tipo, meia injustiça, sabe? Você me conhece mesmo, né, Bernardo? Impressionante. Não, não aguento mesmo. Ainda mais com gente humilde, sabe? Nada a ver. Nossa Senhora. Ah... E... Obrigado. Obrigada pelo quê? Obrigado pela... Pela força que você me dá, pela força que você... Me deu na história toda. Não tenho que agradecer não, Bernardo, não fiz nada. Fez sim, você sabe. Você... É... Oi, Bel. Oi, Cris. O que que tá acontecendo, Bernardo?